Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco o presidente da Bolívia, Evo Morales, no Palácio do Planalto. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, a visita tem por objetivo reforçar e dinamizar os mecanismos de coordenação política, econômica e comercial existentes entre o Brasil e a Bolívia. O repórter João Pedro Neto já está no Palácio do Planalto e de lá tem mais informações sobre essa visita. Oi, João Pedro. Olá, Daniel. Bom, pois é, segundo o Ministério das Relações Exteriores, vão ser tratados aqui durante essa visita temas relacionados ao comércio bilateral entre os dois países, a questão dos combates a crimes internacionais, também a questão dos recursos hídricos, da integração energética e outros assuntos relacionados a temas de interesse regional, como o processo de adesão da Bolívia ao bloco do Mercosul. Aqui no Palácio do Planalto, então, quase tudo pronto. Daqui a pouco acontece a cerimônia de chegada do presidente boliviano, Evo Morales, seguido, então, de uma reunião ampliada com a participação da presidenta Dilma Rousseff, do presidente Evo Morales e de outras autoridades dos dois países e depois uma declaração à imprensa. Depois, em seguida, a presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço em homenagem ao presidente Evo Morales. Isso acontece no Palácio do Itamaraty e está previsto por volta das 12 horas, meio-dia. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Ele que vai acompanhar a visita, a chegada de Evo Morales ali ao Palácio do Planalto. E o Brasil é o principal destino das exportações bolivianas e o segundo maior fornecedor de produtos para o país. Em 2015, a corrente de comércio bilateral alcançou aproximadamente 4 bilhões de dólares. O gás natural representa 98% das exportações bolivianas para o Brasil. E mais de 96% dos itens exportados pelo Brasil são produtos manufaturados, como barras de ferro, betume de petróleo, condutores para uso elétrico, tratores, locomotivas, móveis de madeira, arroz, calçados e fungicidas. E nós podemos voltar a qualquer momento ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de chegada do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto